Oi, pessoal, tudo bem? Olha aqui, pessoal, que eu vim trazer para mostrar para vocês mais uma encomenda prontinha, mais um jogo de cozinha prontinha. Esse aqui são os jogos de cozinha com quatro peças e olha que coisa mais linda, gente, ficou esse jogo. Aqui é um pano de prato, olha aqui, gente, ó, aqui é um pano de prato, aqui é um trilho, olha, gente, que coisa mais linda ficou essa combinação de cores. E esse aqui é um trilho, gente, esse aqui é um trilho e esse outro aqui também é outro trilho. Esse aqui é o pano, gente, olha que coisa mais linda ficou esse pano. Ficou muito fofo, gente, esse pano, olha que coisa mais linda, gente. Bem charmoso, ficou, assim, uma cor bem suave. Gostei muito, gente, dessa cor. Cada modelo, gente, cada cor que as clientes pedem, eu me encanto, porque são combinações que ficam muito lindas, gente. Olha a combinação aqui dessas rosas com esse poá de bolinha. Então, esse aqui é o pano. E esse aqui, gente, é a capa do fogão. Olha aqui, gente, que capa de fogão mais linda. Olha, pessoal, que coisa mais linda ficou essa capa de fogão. Esse aqui é a capa de fogão pra cinco bocas e pra seis bocas. Ele vai servir pra seis e pra cinco bocas, tá, gente? Então, essa aqui é a capa do fogão. Essa parte aqui, ó, vai ficar na frente do fogão e essa aqui vai ficar por trás. Então, essa aqui é a capa do fogão. Olha que combinação de cores linda, gente. Ficou esse jogo, olha. Estou encantada. Ficou muito lindo. Vou mostrar aqui pra vocês também, gente, esses adesivos, ó, combinando aqui com o jogo. Então, pra você que gosta aí de enfeitar a sua casa, gente, esse jogo de cozinha ficou muito lindo. Olha que adesivo lindo, gente. Esse aqui, ó, muito fofo, pessoal. Muito lindo. Isso aqui é adesivo, gente, é tecido. Eu faço a pintura do tecido e recorto. Passo aqui a cola com as cores e recorto. E fica assim, gente, ó, um adesivo, tá? Então, vai combinando aí com as peças, com o kit de cozinha, tá, gente? Olha que coisa linda, gente. Estou encantada, gente, com essas rosas. Ficaram muito lindas. Então, o vídeo de hoje, gente, foi mais esse jogo de cozinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você não faz parte do nosso cantinho, eu deixo o meu convite pra você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Então, fiquem com Deus. Beijo pra todos e tchau, tchau.